a chocadeira juli 70 da shockmaster chegou foi comprada com frete grátis pelo canal do junio cardoso e chegou o ovoscópio manual foi tudo certinho tem a trava e a bandeja para a água que a resistência vem protegida motor de viragem a grade de rolagem e a brandeja para a água tem o guia de tubação e o manual capacidade de 70 ovos o ovoscópio com 3 tamanho diferente o termostato e os botões